Música Olá, vejo o que é destaque no Universitário Notícias desta sexta-feira. Militares da banda do 8º Batalhão participam de festival nacional. A Assembleia de Deus no Brasil comemora seu centenário. Professor da UFLA lança site em comemoração aos 50 anos de formatura dos engenheiros agrônomos. Tem a cotação do café e a previsão do tempo. E ainda, você já ouviu falar em frango com moranga? Esta é a receita do quadro de culinária de hoje. E lembrando que tem as dicas do Agenda para o seu fim de semana em Lavras e região. Eu fico por aqui. Não perca o Universitário Notícias vai ao ar às 7h30 da noite. A gente espera por você. Até lá! Música